Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames, galera! Hoje, caramba, que baita surpresa, né? Eu tive e também vocês terão, porque, caras, recebemos uma delícia, uma crocância da Iron Studios e da Ubisoft Brasil. Dá uma olhada nessa criança aqui, ó. Estão vendo, hein? É o Ezio, cara! É o Ezio de Assassin's Creed 2, na sua versão minicô, que está, sim, disponível lá na Iron Studios. Pessoal da Iron, muito obrigado de coração pelo presente, não só pro Lil, né? Mas também pra toda a família GamerLilGames, porque, caras, você agora acabou de receber, através da Iron, da Ubisoft e do canal GamerLilGames, 10% de desconto, cara! 10% off em qualquer produto lá no site da Iron Studios. Pra quem não sabe, quem não conhece, acho muito difícil, né? Não conhecer, mas se você não conhece, o link tá aqui na descrição, vai lá, dá uma espiadinha, só coisa fina, inclusive, né? O próprio Ezio, eu tô colocando o link aqui direto pra que vocês consigam ir lá, já ter acesso a ele certinho. E comprar, colocando o cupom de desconto GamerLil, Ezio Minicô, você consegue automaticamente 10% de desconto até dia 31 desse mês. Ou seja, até dia 31 de agosto de 2020, né? Você tem a oportunidade de colocar esse cupom de desconto lá e comprar delicinhas no site oficial da Iron Studios, pessoal. Inclusive, esse Ezio, ele tá maravilhoso, imperdível pra qualquer fã da franquia Assassin's Creed. Não tem como, né? Você não ter ali um pezinho no Ezio, não tem jeito. Se você é fã, você curte sim o Ezio. Ah, mas eu tenho aquele outro Assassin's Creed. Tudo bem. De um jeito ou de outro, eu tenho certeza que você curte o Ezio. E ter ele na sua estante, no seu setup, cara, é maravilhoso, falo por mim. Então vai lá, dá uma espiada, já compra lá com o desconto e leva o Ezio pra casa, beleza? Mais uma vez, equipe da Ubisoft Brasil, equipe da Iron Studios, caras, muito obrigado mais uma vez pela confiança, pelo prestígio. Assim como eu fiquei super feliz, eu tenho certeza que a comunidade aqui do canal, a família aqui, também ficou com isso. Obrigado, gente. Valeu. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!